Nós da Concausa... De novo, vai. Vai, vai. Bom. Olha o buraco. Mais alguma coisa? Muito bom, muito bom. Bom pra cacete. Porra de Deus, foi o pior depoimento que já vi na minha vida, cara. Outro, hein? Tá horrível, tá horrível. Uma coisa interessante, como é que esse processo é pedagógico? E aliás, é a primeira que vai agradecer o convite de Casino fazendo esse debate, que vai deixar muito os fogos que eu quero ficar de lado. A situação degradante do bairro sem despedir. Vocês podem acompanhar. A gente está dentro do carro da Concausa. Está horrível. Adriano, por favor, se você pudesse girar um pouco... Acho que é o mais diferente. Olha, vamos ajudar o trabalho dele também, olha. Estamos desesperando, né? Hoje não temos resíduos da superfície. É, mas é bastante desesperado. Não, ele falou que tinha escavadeira que jogavam lá. Vem que deve estar tudo contaminado. Tá tudo mesmo. Tá sério. Não filma, não? Hã? Filma, não? Não. Falando. Sai todo mundo. Não, deixa o pessoal. Sai todo mundo. Não olha pra mim, não. Para de... Não, olha só. Porra. Já ligou? Já ligou. Já ligou. É. Não sei. Tá horrível. Para se analisar qual política pública é emergencial para essas pessoas. Não, não sei se essa carinha aí... Ele pulou a carinha? Pulei. E aí, Carlinhos, responde a sua repórter preferida. Ele fez uma carinha assim. Mas tudo bem? Tudo bem, tá tranquilo. Parece um aqui de cachorro. Olha, só falar de cachorro. Não, não, pra mim ficou ótimo o texto. Eu só não sei se ele fez assim uma cara de quem. E aí, quer falar mais alguém? Isso, me dá... Esse porra aí. Bom, o cara mandou eu desligar aqui, vou ter que desligar.